Com a paz do Senhor, comprometendo também aqueles que já estão conectados através da live, no nosso canal do Youtube, a decisão de um dia oficial. E ao iniciarmos esse culto, nós saímos fazendo uma ação e pedindo a vocês que estão em casa, que façam um compartilhamento do trabalho de hoje com seus familiares, com seus grupos familiares, também de irmãos, para que todos possam participar junto conosco e também serem beneficiados da administração dos louvores e da palavra de Deus e serão pregados nesta noite. Vocês que estão em casa, morando junto conosco, terá a virtude dos salvados nesta noite. Amado Deus, que conosco o país especial, nós queremos ter o pai de agradecer, Senhor, para mais uma vez, essa oportunidade que temos, essa humildade de estarmos em Tua casa, Senhor, para prestarmos esse culto de adoração e favor ao Teu nome. Senhor, é o Teu Espírito Santo.